Valeu sumir, o grito forte dos palmares De toda a africanidade, gerando uma grande diversidade Sumir valeu, hoje certo é que salva É carnaval, é candidato, eu fui maracapu É carnaval, é a doce ilusão, é a festa do novo É carnaval, é a doce ilusão, é a festa do novo É o carnaval, é a doce e o dano, é a festa do povo. A doce e o dano, é a festa do povo.